Opa, Johnny aqui? Meus amigos, no vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês duas super dicas que com certeza vão ajudar vocês aqui em meu A2. Eu quero mostrar pra vocês como vocês vão conseguir os melhores pergaminhos do demônio. No meu caso, vocês podem ver que eu tô utilizando aqui um pergaminho com dano de habilidade ativa em mais 6%. Caso você não saiba, o clã Honda foi nerfado em 7%. E só esse pergaminho aqui é quase um clã Honda, meus amigos. Eu vou mostrar pra vocês como vocês vão conseguir os melhores pergaminhos, tá? No meu caso, é o pergaminho aqui de dano de habilidade ativa. E aí, no meu vídeo dessa build aqui do caja duplo, eu falei que eu tava atrás de um pergaminho desse. Se eu finalmente conseguir, graças à dica do meu brother Ishará, Jonathan, mais conhecido como Doom, foi esse brabulheta. Ele compartilhou isso ontem com a gente lá no grupo do WhatsApp e deu muito certo, beleza? Então, vamos lá, meus amigos. Deixa eu explicar pra vocês basicamente como é que isso funciona. Na teoria, esse pergaminho aqui deveria ser compartilhado por ressurgidos, tá? A gente deveria conseguir esse pergaminho aqui sendo compartilhado por ressurgidos. Só que o drop, o farming de ressurgidos, tá muito bugado depois dessa última atualização. São 1.12. Às vezes vocês conseguem encontrar esses pergaminhos aqui em ressurgidos e por vezes não. Ontem mesmo eu tava deixando ali algumas heranças pra galera pra ver se a gente conseguia pegar alguma herança. E aí, por vezes, caía o meu pergaminho pra algumas pessoas e por outras não, tá? Só que esse método que eu vou mostrar aqui agora pra vocês é 100% garantido que vocês vão conseguir um pergaminho desse, tá? E aí, basicamente, como é que funciona, meus amigos? Vocês precisam ter aí algum amigo que tenha um pergaminho desse aqui, muito bom. Que pode não ser com dano de habilidade ativa, tá? Ou pode ser com algum outro dano, ou então com algum outro efeito especial que você queira. No caso, esse pergaminho aqui foi descoberto pelo meu brother também, o Bruno Ariotti. Então ele já tinha esse pergaminho aqui de dano de habilidade ativa. Então vocês precisam ter algum amigo, tá? Que fique bem claro, vocês precisam ter algum amigo que tenha esse pergaminho, beleza? E aí, o que vocês vão fazer? Você vai pedir pro seu amigo abrir uma expedição aqui no portão Tori, tá? Vocês vão vir aqui, ó, expedições, encontro personalizado, criar sala. Aí aqui, nas condições, vocês vão colocar aqui, ó, missão de pergaminho de imagem de estilo dos demônios, beleza? Aí vocês vão vir aqui, especificar a missão. E vocês vão escolher, no caso, o pergaminho que vocês querem, beleza? No meu caso, tá aqui, ó, o pergaminho de dano de habilidade ativa. Então é só escolher esse pergaminho, chamar aí dois amiguinhos, e no final da missão, assim que vocês concluírem o pergaminho, os dois amigos que você convidou pra poder jogar esse pergaminho e fazer essa expedição, eles vão ter a possibilidade de conseguir pegar exatamente o mesmo pergaminho que você tem, beleza? Então é dessa forma que vocês vão conseguir pegar aí os melhores pergaminhos dentro do jogo. É dessa forma que vocês vão conseguir compartilhar os pergaminhos, tá? E assim, não é certo, não vai ser certo que você vai conseguir fazer isso na primeira vez, tá? Que você vai pegar o pergaminho logo na primeira vez. Eu tive sorte de pegar na terceira vez, e coincidentemente, o Johnny Neto, que era o outro brother que tava com a gente na expedição, conseguiu pegar também na terceira vez o mesmo pergaminho. E ele vem exatamente daquele jeito que vocês viram lá, com o dano de habilidade ativa em 6%, que no caso foi o que o Bruno descobriu, beleza? Eu vou mostrar aqui agora pra vocês o momento que eu conseguir esse pergaminho na expedição, tá? Bom, então como eu falei, meus amigos, vocês precisam criar uma expedição. No caso, o seu amigo, ele precisa criar uma expedição exatamente com o pergaminho que vocês querem compartilhar, tá? No meu caso, como vocês estão vendo aí, o Bruno criou uma expedição com o pergaminho de dano de habilidade ativa, tá? E aí eu tô junto aí com o outro brother, o Johnny Neto, E a gente tava aí tentando exatamente conseguir o mesmo pergaminho do Bruno. Então é basicamente como eu já falei pra vocês no início do vídeo, tá? Ele vai criar a expedição, vocês vão jogar junto a expedição dentro do pergaminho. Esse pergaminho, ele precisa estar feito, tá? Ele não pode estar ali com o pontinho de interrogação nas habilidades, porque senão ele não vai aparecer pra vocês na hora de criar a expedição, tá? Então, jogando a expedição, vocês vão jogar ali normalmente a expedição, e logo após a conclusão, vocês vão ter uma possibilidade de conseguir esse pergaminho, tá? Como eu já falei, você pode conseguir ele de primeiro, se você tiver sorte, ou você vai ter que ficar ali fazendo o pergaminho algumas vezes até vocês conseguirem. Uma dica importante que eu dou pra vocês é peça pro seu amigo, antes de entrar na sala, antes de criar a expedição, peça pra ele fazer um backup do save dele, tá? Porque se vocês não conseguirem o pergaminho, se os seus amigos não conseguirem o pergaminho durante aí as 5, 6 tentativas, é só ele voltar o save, que aí vocês partem de novo pra expedição, e façam até cair o pergaminho pro pessoal aí que tá na expedição, beleza? Então, agora vocês vão ver o momento em que eu consegui pegar o meu pergaminho, e caiu exatamente como tava lá o pergaminho do Bruno, tá? Então ele vai cair exatamente, só lembrando, ele vai cair exatamente conforme o pergaminho descoberto pela pessoa inicial, tá? Então, no meu caso, ele caiu com o dano de habilidade de 26%, porque foi assim que o Bruno descobriu. Podem ver que tá ali, ó, nas recompensas, o pergaminho do demônio, que era exatamente o mesmo pergaminho que a gente tava jogando ali na expedição, tá? Então, ele vai cair exatamente com os mesmos atributos, no caso, com o mesmo atributo travado da pessoa que descobriu esse pergaminho, beleza? Então, meus amigos, façam essa dica, compartilhem com os amigos de vocês, porque isso aqui ajuda bastante, a gente vai conseguir pegar aqui os melhores pergaminhos dentro do jogo dessa forma, e não dropando de ressurgido, como seria a ideia inicial, e pelo menos seria a melhor ideia, né? Porque seria mais fácil da gente conseguir pegar. Beleza, meus amigos? Espero que tenham gostado dessa dica. Vamos agora pra segunda dica. A segunda grande dica que eu quero compartilhar com vocês é como vocês vão fazer pra poder colocar maestrias nos seus amuletos. Dá uma olhada aqui, meu amigo. Eu tenho esse amuleto aqui, ó, com dano corpo a corpo versus inimigo zero ki, 19,2%. Dá pra gente poder trocar essa maestria aqui, eu já vou mostrar pra vocês o segredo. Então, isso aqui vai ser muito interessante, por exemplo, pra gente poder sair do veneno, né? Porque a gente vem jogando aí com o veneno desde o início do Neo 2, então dá pra gente colocar aqui uma maestria de dano corpo a corpo versus inimigo impregnado, eletrificado, e até mesmo queimado, meus amigos. E é exatamente isso. Então, a gente vai poder combinar esses efeitos especiais aqui com outros guardiões que dão aí pra gente, no caso, dano versus inimigo impregnado, queimado e até mesmo eletrificado, tá? Então, eu vou mostrar agora pra vocês como vocês vão fazer pra poder trocar esses efeitos aqui dos seus amuletos. E pode ser de qualquer amuleto, tá? Esse inclui a Zakane Magatama ou qualquer outro amuleto dentro do jogo. E eu vou mostrar agora pra vocês como que isso funciona, beleza? Então é o seguinte, meus amigos. Em relação a essa dica, vocês precisam fazer exatamente o que vocês estão vendo, tá? Vocês vão vir aqui até o Santuário da Vibra nessa missão e vão buscar o último santuário, que é exatamente esse aí que vocês estão vendo. Não precisa ser necessariamente no Santuário da Vibra, porém, a gente precisa fazer a troca dos amuletos com esse Big Sudama. E aí, na missão Santuário da Vibra, ele já fica aí exatamente no último santuário. Então fica bem mais prático da gente poder fazer essa troca, tá? E a troca consiste basicamente no seguinte, você vai doar dois amuletos pra ele. No caso, o primeiro amuleto que você vai dropar precisa ser o amuleto que você quer trocar o efeito especial. E o segundo amuleto pode ser aí um amuleto qualquer de raridade igual, tá? E aí, nesse caso, o segundo amuleto você vai perder ele. Então tomem muito cuidado. Façam a troca aí com amuletos que vocês não querem utilizar durante o jogo, tá? Então, você vai doar dois amuletos. O primeiro amuleto que você quer buscar a maestria. E o segundo amuleto que você vai perder, tá? E aí, não caindo o que você quer, é só você sair exatamente como eu fiz aí. Sai da missão, volta novamente, que ele já vai voltar ali do Santuário. E a gente já vai conseguir fazer esse trade com o Sudama, tá? No meu caso aí, eu consegui uma maestria na sétima tentativa. Se você tiver uma build de sorte, pode ser que você consiga se dar bem, muito mais fácil, tá? Vocês podem ver que eu tô utilizando aí apenas um amuleto da sorte com uma limpeza da alma junto com o Guardião Rho. E é dessa forma que vocês vão conseguir, meus amigos, trocar as maestrias. Colocar, na verdade, maestria nos amuletos. E conseguir aí mudar de veneno, por exemplo, pra um dano no inimigo versus impregnado ou eletrificado. Agora vocês vão ver que eu consegui a maestria de dano de que quiseram. Beleza, meus nobres? Espero que tenham gostado dessa dica. Muito útil, cara. Façam, porque com certeza vocês vão conseguir boas maestrias. Então é isso aí, meus nobres. Espero que essas duas super dicas tenham ajudado vocês. Compartilhe com seus amigos, que isso com certeza vai ajudar vocês dentro do jogo, tá? Conseguir os melhores amuletos e as melhores maestrias. Um abraço, meus nobres, e até o próximo vídeo. Um abraço, meus nobres.